E vamos começar com imagens ao vivo lá de fora. Vamos ver como está o tempo aqui em Curitiba. Neste início de manhã, bastante nebulosidade, faz 16 graus em Curitiba neste momento. Agora temos imagens de Maringá. Maringá tem 20 graus neste momento, tempo já um pouco mais aberto, mas também bastante nublado nesta terça-feira. Cascavel, um pouquinho mais frio, está fazendo 17 graus em Cascavel. Muita nebulosidade também, mas não chove neste momento lá em Cascavel. Tem imagens agora de Matinhos, ou antes, Foz do Iguaçu, desculpa, Foz do Iguaçu ainda no oeste do estado. Temos imagens, faz 23 graus lá na fronteira com o Paraguai, com a Argentina. Tempo bom, um pouquinho mais de calor. E agora sim, vamos para o litoral do estado. Vamos ver como está este início de terça-feira. De quem está na praia, lá em Matinhos, faz 19 graus. Tempo começando a abrir, mas ainda mostrando muita nebulosidade. E a gente já percebe aí algumas pessoas caminhando, aproveitando a folga na faixa de areia. Agora vamos ver como fica o tempo nesta terça-feira, as temperaturas em todo o estado, máximas e mínimas. Em Maringá, hoje, chove, mínima 22 graus, máxima de 26, máxima também de 26 em Londrina. Um pouquinho mais frio lá em Paranaguá, no litoral, 25 graus de máxima. Em Curitiba, faz 21 graus, bem mais amena a temperatura, portanto, mesma temperatura máxima de Ponta Grossa. E essa região aqui, região metropolitana e também os campos gerais, devem registrar as mínimas de máximas hoje, né? Onde o tempo menos aquece nesta terça-feira, máximas de 21 graus, portanto. Em Guarapuava, mais no Sudoeste, faz 22 graus, um pouquinho mais quente. Agora, calor mesmo, a gente vai ter lá na região de fronteira, máxima de 28 graus em Foz do Iguaçu. Vamos ver como ficam os aeroportos neste início de manhã. Vai viajar? Está esperando o seu voo, se programando ou esperando alguém que vem para a virada de ano, para essa folga de final de ano, para curtir aí a folga? Vamos ver como estão os aeroportos. Curitiba, Londrina, Maringá, Cascavel e Foz do Iguaçu funcionando normalmente, sem atrasos, nas decolagens, nem nos pousos. Funcionamento perfeito. Apenas em Curitiba e Londrina, o funcionamento é por instrumentos, por causa das condições meteorológicas. Como fica o restante da semana? Hoje é terça-feira, ainda comecinho de semana. Como vai ficar o restante da semana aqui em Curitiba? Hoje, portanto, máxima de 21 graus, chuva, presença do sol em alguns momentos, porém, chuvas intercalando. Quarta-feira, a temperatura aumenta um pouquinho, vamos para 23 graus. A mesma condição, sol entre nuvens, presença da chuva a qualquer momento. Quinta máxima de 22, sexta e sábado, 23 graus. Portanto, a temperatura não sobe muito, teremos uma semana com temperaturas amenas e a presença da chuva a qualquer momento. Muita instabilidade ainda. Agora vamos dar uma olhadinha. Na outra tela, nós temos como fica o tempo hoje em outras cidades pelo estado. Londrina, máxima de 26 graus, a gente já falou. Máxima também de 26 graus em Maringá, nas duas cidades, sol entre nuvens, presença da chuva a qualquer hora. Mesma condição de Paranavaí e Guaíra, onde fica um pouquinho mais quente, máxima de 27 graus. Mais quente ainda em Foz do Iguaçu, 28 graus de máxima. E Guarapuava, aí sim, um clima, um tempo um pouquinho mais parecido com a capital, 22 graus de máxima lá em Guarapuava.